Coração Coração Luz da razão Deve estar Onde olho não vê A paixão Mera ilusão Pode ser A ponte que vai Do não ao sim E da imensidão Desce pra nós Nova canção Poesia Sem refrão O viajante Vaga na noite sem fim A lua branca Dá um sorriso Pra mim A chuva fria Chora lembranças Por ti A lua gira Trazendo o sol Pra nós Nova Manhã Canhão Novo Novo Mistério hora Vida Que segue Segue sem dar garantias